A partilha, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Hoje é dia da nossa dinâmica da revista de adultos, viu? Já estamos na última lição do trimestre. Oh, que maravilha! Glórias a Deus! E estamos na lição número 13, que traz por título A Verdadeira Identidade do Cristão. Meu Deus do céu! Se prepara aí, viu? Porque nós temos hoje três dinâmicas sensacionais que vão facilitar bastante a sua vida. Se você não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do Estado da Bahia. Nesse canal você vai contar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Nós estamos comentando a lição de adultos, de jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Se você ama Dinâmica, pô, fica despreocupado, porque o nosso canal é completo. Nós estamos postando tanto vídeo-aula como também Dinâmica, viu? E hoje é dia da nossa Dinâmica. E se você gosta de Dinâmica, por gentileza, deixa aqui nos comentários, hashtag Amo Dinâmica, que eu vou deixar a partilha toda especial pra você, tá bom? Vamos pra nossa Dinâmica, que está sensacional, viu? Essa primeira Dinâmica será bastante movimentada e alegre. Eu creio que a turma vai pegar fogo em nome de Jesus. Nessa Dinâmica é o seguinte, observe com relação ao título da nossa lição e também a nossa introdução. O documentarista deixa bastante claro que as nossas atitudes, o nosso comportamento, não tem que ser tão somente com as palavras. Nós devemos ser santos, devemos ser diferentes, não somente nas palavras, mas também no comportamento e nas ações. Tem muitas pessoas por aí que tem uma fala bonito, fala bonito, ensina bonito, mas na verdade a sua vida não condiz, o seu comportamento não condiz. Pra nossa Dinâmica, tá bom? Pra essa Dinâmica você não vai precisar nada, tá ok? Você só vai precisar de alguns comandos que os seus alunos vão fazer. Mas vamos fazer o seguinte, convida por gentileza o seu pai, o seu marido, o seu filho, os seus netos, chama todo mundo e coloca todo mundo aí na sala. Eu quero todo mundo participando dessa Dinâmica. Essa Dinâmica só vai funcionar se todo mundo participar, tá ok? Chamou todo mundo, beleza? Todo mundo em frente, chegou a televisão, em frente ao computador, de frente também com o celular, fica à vontade que eu tenho a certeza que todo mundo vai dar risada em nome de Jesus. Quando você chegar na sua sala de aula, faz a mesma coisa, chama todo mundo, coloca todo mundo na sua frente, porque você vai dar os comandos e os seus alunos vão ter que fazer a mesma coisa, tá bom? Simplesmente isso. E lembrando que essa Dinâmica tem um foto para demonstrar o poder que tem um exemplo. Por isso que vocês vão estar fazendo aquilo que eu pedi. Beleza? Vamos lá. Você pede o seguinte, manda o seu zão levantar a mão, levante a mão direita. Beleza, parabéns. Agora a esquerda. Ótimo, que maravilha, viu? Bata a palma uma vez. Beleza, bata a palma duas vezes. Pronto. Que maravilha, povo obediente, viu? Pegue agora na sua orelha direita. Pronto. Pegue agora na sua orelha esquerda. Pronto. Coça um pouquinho a sua testa. Que maravilha, viu? Aí você vai dando os comandos que você quiser. Agora o pé direito no chão. Pronto. Agora o pé esquerdo. Pronto. Você pode dar o comando que você quiser. Aí vai chegar a mente e você vai fazer o seguinte. Vamos continuar com o nosso comando aqui, viu? Pega agora as suas mãos e esfrega uma na outra. Bem forte, bem forte, bem forte. Até esquentar. Vai começar a esquentar a sua mão. Começou a esquentar, não foi? Bata uma vez. Aí você continua bem forte. Não desiste, não. Pô, vovô, papai, mamãe que está na sala ali. Não desiste, não. Bem quente, bem quente, bem quente. Bate a palma agora duas vezes. Rápido, rápido. Rápido, um, dois, mais uma vez. Agora bota a sua mão na nuca. Ó, gente. Eu entendi. Eu mandei você colocar a mão na sua nuca. Por que foi que você colocou a sua mão na sua testa? Ó, gente. A sua nuca é aqui, é? Não. A sua nuca é aqui. Como é que você não sabe? Meu Deus do céu. Você não sabe onde fica a sua nuca? Ah, meu Deus do céu. Eu creio que foi uma vez. Se você participou comigo dessa dinâmica, eu tenho certeza que você está dando muita risada aí na sua sala, viu? É isso aí, irmãos. Quem mandou colocar a mão na sua testa aí? Quem foi que mandou? Eu falei, coloca a sua mão na nuca. E você coloca na testa. Por que você fez isso? Sabe por quê? Porque eu falei para colocar na nuca, mas eu coloquei na testa. Vocês seguiram o meu exemplo e não as minhas palavras. É por isso, irmãos, que nós devemos amar, nós devemos ser retos, nós devemos rejeitar o pecado na prática, mostrando com as nossas ações. Como eu disse antes, tem muitas pessoas que têm uma fala bonita, fala de santidade, prega sobre santidade, mas o seu exemplo não condiz. Está vindo porque essa dinâmica tem o foco de demonstrar que o exemplo arrasta a multidão e se adianta você falar uma coisa e praticar a outra. Meu Deus do céu. Aqui é testa, viu, pelo amor de Deus, viu, sua nuca fica aqui. Meu Deus do céu. Eu tenho a certeza, meus irmãos, que essa dinâmica será sensacional na sua turma e pode fazer em qualquer turma que você quiser. Essa dinâmica serve até para você fazer no encerramento do seu trimestre, com todo mundo reunido. Faz isso também, que eu tenho a certeza que vai pegar todo mundo de surpresa em nome de Jesus. E se você gostou dessa dinâmica, já sabe, né? Se inscreve no nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, porque senão você não vai receber as nossas notificações. Nós estamos postando vídeo todos os dias, vídeo de dinâmica, vídeo de aula. Vamos estar postando também ideias para o encerramento do trimestre. Pelo amor de Deus, você não pode ficar sem esse conteúdo, tá bom? E também você estará me ajudando a evangelizar outras pessoas. Quantos professores estão precisando de uma dinâmica dessas? Por gentileza, deixa o like, se inscreva. E quero saber o seguinte, você na hora colocou a sua mão na testa ou colocou a sua mão na nuca? Deixa aqui nos comentários que eu quero dar parte do senhor Tão especial para você, tá bom? Vamos agora para a nossa segunda dinâmica em nome de Jesus. Depois daquela risada abençoada da dinâmica de número 1, vamos agora para a dinâmica de número 2, que vai ser mais teológica para trazer conhecimento para seus alunos, tá bom? Em dois da nossa lição estão uma pergunta muito importante. Em quem estamos alicerçados? Em outras palavras, vai estar tratando acerca do homem prudente e do homem sensato. Um que construiu a sua casa sobre a areia e o outro que construiu a sua casa sobre a rocha, tá bom? Por isso que para essa dinâmica vai fazer o seguinte, vamos passar de ela dois cartazes semelhantes a isso, tá bom? Cartazes iguais, semelhantes com relação ao conteúdo, não com relação à boniteza, que os meus cartazes são o sangue de Jesus, tá bom? O título eu coloquei o seguinte, o que representa? E logo após eu coloquei os itens e as pessoas que são mencionadas nessa história. Por exemplo, é mencionada o homem prudente, o homem sensato, as casas, a rocha, a areia, a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, tá bom? Tudo aqui são as coisas que são mencionadas nessa história. Por isso que eu vou querer o seguinte, eu deixei esse espaço, porque você vai dividir a turma em dois grupos, grupo A e grupo B, cada grupo vai receber um cartaz desse e vai ter que escrever o que cada um desses representa. Por exemplo, o que significa o homem prudente? Quem é o homem prudente? Eles vão ter que escrever aqui, da mesma forma que o homem insensato, eles vão ter que dar a opinião dele, quem representa esse homem insensato? A mesma coisa. Essa casa, o que é essa casa que está aqui contando nessa história? O que é essa rocha? O que é a areia? O que é a chuva? O que representa esses rios que correram? O que representa também os ventos que assopraram? Então, cada equipe vai ter que preencher com as suas respostas, tá bom? Grupo A e grupo B. E depois você dá em torno de 5 a 10 minutos para que eles possam preencher e vão ter que fazer a apresentação lá na frente e explicar o seu cartaz. Por exemplo, grupo A. O que representa o homem prudente? Quem é esse homem prudente? Ele vai dar a opinião dele. Depois, grupo B. O que representa esse homem prudente? Depois, o homem insensato. Quem é esse homem insensato? Quem é que está representado aqui? Quem faz parte dessa característica daqui? Quem tem essas características do homem insensato? Eles vão dar a opinião que eles quiserem. Assim também como a casa, como a rocha, a areia, a chuva, correr os rios e também sopar os ventos, tá ok? Cada equipe tem que fazer a sua apresentação. Se a sua turma for mais idosa, você pode fazer o seguinte. Peça que eles estejam falando, ok? Onde a turma vai estar lendo o cartaz e eles vão estar participando oralmente. Vão estar falando com as suas próprias palavras, o que representa cada um deles. Mas é uma atividade que pode ser feita por qualquer turma, em qualquer idade. Eu tenho a certeza que na sua turma tem pregadores e pregadores já gostam de trazer isso, viu? Daqui a pouco vai ter mensagem no culto à noite saindo da escola bíblica dominical em nome de Jesus de Nazaré, viu? Meu Deus do céu, a dinâmica fácil, tá bom? Vamos mudar a nossa dinâmica. Você leva dois cartazes semelhantes a esse. Aqui eu coloquei o que representa e coloquei os personagens e os itens que são mencionados nessa história. Por exemplo, homem sensato, homem prudente, homem sensato, as casas, rocha, areia, chuva, correr os rios e assoprar os ventos, tá bom? Dois cartazes. Quando chega na sua sala de aula, você faz a divisão. Quando chega na sua sala de aula, você divide grupo A e grupo B. E cada grupo vai ter que preencher aqui, por isso que deixou espaço. Porque aqui eles vão precisar escrever o que representa cada um desses. E no final vai estar fazendo a apresentação. Se sua turma não souber ler, você pode fazer o seguinte. Você mesmo faz a leitura e eles vão estar participando oralmente, dando a sua opinião que representa cada um desses. Mas é uma dinâmica que dá pra todo mundo participar. E eu tenho a certeza que vamos formar pregadores nessa escola bíblica dominical, viu? Que maravilha! Glória a Deus! Aleluia! Mas quer saber o seguinte? Você gostou? Se você gostou, já sabe, né? Deixa o seu like que é muito importante, viu? Mas deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É seu parceiro, viu? Eu vou deixar aqui esse vídeo pra que você possa ver que maravilha, tá bom? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Assiste esse pequeno vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp, ddd73981418544 YouTube, Descomplicando a Teologia Instagram, Descomplicando.ateologia Quem quiser ser membro, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link pra que você possa entrar no grupo de informações e assim tirar todas as suas dúvidas, tá bem? Vou deixar também meu número. Se você quiser, me chame no zap que eu vou estar tirando suas dúvidas também, tá bom? Pastor, custa quanto pra ser membro? O povo fica despreocupado, quer praticamente a Coca-Cola do mês. Mas vem tirar suas dúvidas, entre em contato comigo que eu vou responder todas as suas perguntas, tá bom? Mas se demora, vamos agora pra nossa terceira dinâmica que está também sensacional. Essa terceira dinâmica eu vou deixar bastante claro, irmãos, que as pessoas que constroem a sua casa sobre a rocha estão firmadas, estão firmes. E mesmo que a tempestade venha, mesmo que a luta venha, mas não sai do lugar. Não porque merece, mas por causa da rocha. Então nós que somos cristãos, nós devemos estar firmados na palavra, nós devemos estar confiantes do Senhor. A nossa vida tem que estar apontada na vontade do Senhor. Nossas próprias concepções ou não nas próprias forças. Tem muitas pessoas pensando que é forte, tem muitas pessoas pensando que são importantes, mas quando a tempestade vem, acaba saindo da igreja. Quantas pessoas você já viu na igreja cantando, pregando, no outro dia estava desviado. Por que isso, pastor? Que a sua vida não estava firmada na rocha. Por isso que essa dinâmica vai deixar bastante claro, tá bom? Para essa dinâmica, nós vamos pensar o seguinte, você vai precisar de dois copos descartáveis, tá bom? Dois copos descartáveis e um papel fício, somente isso. Vou baixar um pouquinho aqui a câmera para que você possa ver direitinho como fazer essa dinâmica. Essa dinâmica você pode fazer no final da sua aula, tá bom? Vai deixar bastante claro a importância que tem que nós possamos construir a nossa casa sobre a rocha, tá bom? Você vai precisar de dois copos descartáveis. Um copo descartável, você vai colar, ó, no papel fício. Aqui eu colei com cola quente, tá bom? Colar no papel fício e outro você deixa solto. Você vai colocar sobre a mesa lá da sua sala, tá bom? Se não tiver mesa, improvisa lá em nome de Jesus. Quando você terminar de explicar a sua aula, você vai falar o seguinte, chama todo mundo até no ciclo. Vai fazer o seguinte, olha, nós sabemos muito bem, irmãos, que a Bíblia nos recomenda a nós construímos a nossa casa sobre a rocha, porque sobre a rocha pode vir o que vier e nós não somos abalados, porque nós estamos firmados na palavra de Deus. Então, no final, você chama todo mundo, mas não deixa ninguém tocar no copo, não. Ninguém pode tocar no copo, ninguém pode soprar, perceber nada, tá bom? A intenção é que eles não percebam diferença nenhuma. Você está vendo? Não tem diferença alguma. A intenção é que eles não percebam que um copo está colado e outro está solto. De repente, vai falar o seguinte, mas sabe por quê? Sabe por que nós devemos firmar nossa casa? Sabe por que nós devemos estar firmados sobre a rocha? Porque muitas das vezes vai vir a tempestade, muitas das vezes vai vir a tribulação, muitas das vezes vai vir o sofrimento. E se nós não estivermos sobre a rocha, irmãos, nós acabamos caindo, se desviando da casa do Senhor. É isso que a história estava contando. Vocês lembram da história que o homem insensado construiu a sua casa sobre a areia e quando vê a tempestade sabe o que aconteceu? O copo que está colado, né? Vai estar representando o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Esse copo vai estar representando o homem que construiu a sua casa sobre a areia. Aparentemente está tudo igual. Só que a grande diferença é na hora da tempestade, é na hora das lutas. Tem pessoas, irmãos, que parecem crentes, parecem cheias do Espírito Santo. Mas nós só vamos ter certeza se é cheias do Espírito Santo mesmo, é na hora da detração, na doprovação. Sabe por quê? Aí você dá aquele sopro bem grande. Olha só a diferença que acontece quando o crente está firmado na rocha e quando o crente não tem rocha nenhuma. Aí você pega daquele sopro bem grande, tá bom? Repare. Cadê? Cadê a casa que foi construída sobre a areia? Cadê a casa que estava, foi mais rápido para construir, mas, no entanto, não tinha fundamento nenhum. É, foi embora. Assim também acontece na vida de muitas pessoas. Já a casa que demorou mais, já a casa que cavou mais, a casa que foi firmada sobre a rocha, ela continua aqui, olha. Pode assoprar à vontade, ela pode até balançar, mas não cai. Não porque era melhor, mas é porque ela está sobre a rocha. Assim também tem que ser a nossa vida. Nós devemos estar firmados em Deus. A nossa confiança tem que estar no Senhor e em Salvador Jesus Cristo e Nazaré. Esse é aquele momento todo especial que você tem toda a liberdade para fazer a aplicação que você quiser, viu? Meu Deus do céu, viu? Tem muitas pessoas pensando que é forte aí, mas suas casas estão firmadas sobre a areia. Quando a tempestade vier, não fica ninguém na casa do Senhor. Mas que Deus possa estar nos abençoando, nos cobrir com toda a sorte de bênção. Gostou da dinâmica? Você vai fazer na sua sala de aula? Deixa aqui nos comentários. É muito importante você comentar, porque eu vou saber se você está gostando ou não. Como é que eu vou saber se você gosta das minhas dinâmicas? Se você não deixar nenhum comentário? Deixa no comentário que com certeza absoluta eu vou estar orando para que Deus possa nos dar cada um mais entendimento da sua palavra, tá bom? E se você quiser, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o suporte para a sua escola bíblia dominical. O meu telefone já está aqui, olha, passando em nome de Jesus. Venha ser membro! Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, Slides, Videoaula, Vídeo com Dinâmica, Dinâmica por Escrito, Vídeo Chamada, Card com Leitura Diária da Semana, Despertador, Grupo no WhatsApp, Artigos, Ideias para o encerramento do trimestre, Ideias para apresentações, Certificado, PDF e muito mais. WhatsApp, DDD 73, 981 41, 85 44. YouTube, Descomplicando a Teologia. Instagram, Descomplicando o ponto a teologia.